Uma Fossa Estranha Não tive jeito, foi quando olhei pra você, aquele decote Ela é linda, maturada, você estava sentada na calçada E você estava sentada na calçada Era linda, maturada, quando eu acordeci Não tomei te olhando as estrelas Eu até percebi os seus olhos brilhando De encontrar os meus Seus olhos brilhando De encontrar os meus E você estava sentada na calçada 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 Longas as noites ao seu lado Ela me fazia ser o cara mais feliz da jornada Ela é meu amor 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 Ela é meu amor